E aí Bom pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando. Eu sou a Sensei Luana e estou aqui hoje para a gente fazer mais uma aula de Karate. Vamos lá? Bom pessoal, na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho da base Kokutsudate. Ok? Lembrando que sempre, depois que assistirem as minhas aulas, não esqueçam de deixar aqui para a gente uma curtida, um comentário. Mandar para a gente um retorno, uma foto de você realizando as atividades. Combinado? Então vamos lá? Junto aos pés, que é o esquerdo. Vem. Os. Seza. Mokso. E aí E aí Os. Os. Vem. Pitsu. Vem. Os. Kamai. Bom. Bom, a base que nós vamos trabalhar é essa daqui, ó. A Kokutsudate. A frente dessa base é para cá, ó. Para onde a perna está esticada. Diferente das outras, né? A Zenkutsu, por exemplo, que o peso é na perna da frente e é ela, a perna que está dobrada, é a que direciona a frente da base. Ok? Então nós vamos rapidinho fazer um pouquinho só dessa base para a gente relembrar. Combinado? Então, Kamai, vai colocar as mãos para trás, avançar, ó, encolhe um pouquinho, colocou a perna lá na frente e girou. Isso. Volta para o lugar. Mais uma vez. E o outro lado. Muito bem. Vou fazer um pouquinho de lado para vocês verem. Avançou. Ni. Isso. Voltou. San. Muito bem. Retorna. Xi. Isso. A perna, os dois pés, na verdade, eles têm que estar na mesma direção. Ok? Não pode estar um para o lado e o outro para o outro. Tá? Então os dois apontam para a mesma direção. Certo? Aí, muito bem, Kamai. Agora, vamos avançar fazendo a defesa Ghe Dambara. Que é a defesa em nível baixo. Ok? Então, Kamai. Encolhe. Faz a preparação para a defesa. Né? Essa aqui. E vai avançar a perna lá na frente. Girou agora o corpo. It. Um. Girou. Puxa bem o Rick T, né? Que é a puxada do golpe. Retorna. O outro lado. Mesma coisa. Encolhe. It. Retorna. Muito bem. Mi. Um. Isso aí. Retornou. Sante. Isso. Vai. Olha bem para a sua base. Presta bastante atenção para ver se seus pés estão na posição correta. Se uma perna está bem estendida, se a outra está bem flexionada. Tá ok? Então agora vamos fazer um pouquinho mais rápido. Encolheu. It. Um. Isso. Retornou. Mi. Retorna. San. Muito bem. Ship. E o último agora. Go. Aí. Kamai. Os que. Bem. Os. Aprenderam direitinho o movimento? Nós vamos ainda continuar trabalhando essa base. Ela tem um verãozinho de dificuldade um pouquinho maior do que as encudos, por exemplo. Que nós já estamos acostumados a fazer. Certo? Agora nós vamos trabalhar a mesma base. Porém, com outra defesa. Nós vamos realizar agora a yokoke. Certo? Kamai. It. Ora. Cruzou o braço. Avossô. Um. Agora, retorna para o lugar novamente. O outro braço. Ni. Isso. Muito bem. Retornou. San. Muito bem. Ship. Go. Kamai. Kyusuke. Os. Continuamos na mesma defesa. Porém, vamos acrescentar agora um giro. Vamos trocar a base. Fazendo um golpe. Gyakusuke. Tá? Que é o soco com a mão contrária da pedra. Vou fazer de lado para vocês. Peraí, devagar. Vamos junto com a sensei, hein? Encolhe. It. Um. Agora, ó. Eu vou transferir a base. Girar os pés no lugar. Fazer isso aqui, ó. E automaticamente, fui para a base. Gente. Certo? Então, segurou. It. Girou. Soco com a mão que está aqui atrás. E a outra mão puxou para trás. Kamai. O outro lado agora, hein? Encolhe. Mi. San. Girou. Isso. Torna. It. Mi. Tornou. Kanar. San. Shi. Tornou. Vo. Dro. Muito bem. Kamai. Ai. Kyosuke. Tornou. Os. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Treinem bastante essa base. Façam bem devagar o suplemento, tá? Mesmo que sejam poucas as sequências, mas é importante a gente treinar bastante para conseguir melhorar. Certo? Os. Até a próxima.